Ah, pode mandar É só botar fogo em nome do meu povo E se não adiantar eu vou fazer de novo O medo é a raiva que andam do meu lado Me faz querer vingança quando eu olho pro passar É tudo que eu mereço, que eu peço não é nada Depois de sofrer essa violência organizada Com subestima e a inteligência Com todo tipo, tem paciência Por isso eu grito, com a mão a fome Eu quero tudo e eu quero agora Eu quero tudo e eu quero agora Essa vontade, o peito é de novo Se o homem cresce, não tem preço Tenho pressa, tenho medo Se o passado que me forme, eu lhe apresento o futuro Tenho pressa do presente, sabe quem nos faz? Se o passado, se o passado, se o passado